É isso aí rapaziada, agora vamos andar de cãozinho, devagar e sempre, entrar em Campos do Jordão, vai ficar legal Ai não vou pegar esse papel não Você é louco rapaziada Até eu tô comendo de andar aqui na frente A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Para cá ou para cá? Vamos lá. É isso aí, bonecadinha. Nós estamos andando a de canhão, canhão vermelho. Tá fiscando, tá gravando Tá Tô gostando, hein, canhão Tô gostando, hein Canhão Ô, canhão Olha, tô aqui, né, canhão 17 de julho de 2016 O Wagner do carro Vroom 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 Vum, 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 anhelo Vum. Vum. Vum, vum. O que é louco, pai? Tem que ter o respeito. Você vê 300 o Tigrão, minha motinha. O que é louco? 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 É louco o co вызnte. O que é louco? A CIDADE NO BRASIL 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 Agora cê vai ouvir, Tiozão! Pô, e você, cara? 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 E você, cara? Pô, 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 e você, cara?